Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que a nossa saúde é reflexo da nossa alimentação? Isso mesmo! Por isso precisamos desenvolver bons hábitos. E por falar em bons hábitos, para hoje vamos aprender os sinais de algumas frutas. Vamos lá? Bom, o primeiro sinal é o sinal de abacate. E nós vamos fazer assim, ó. Copia aí. Abacate. Agora, o sinal de abacaxi. Assim, ó. Copia aí. Muito fácil, não é mesmo? E agora, o sinal de banana. Assim, ó. Pegaram aí? Muito bem! Agora, vamos fazer o sinal de laranja. Assim, ó. Laranja. E por último, o sinal de limão. E também de manga. Agora, vamos retomar. Bora lá! Abacate. Abacate. Assim, ó. Abacaxi. Banana. Laranja. Limão. E por último, manga. Ah, e não se esqueçam. Cuidem da sua saúde. E continuem firmes no aprendizado da língua brasileira de sinais. Junto com o Vlad e toda a turma da DIE. Com muito amor de toda a equipe. E continuem firmes no aprendizado da língua brasileira de sinais. E continuem firmes no aprendizado da língua brasileira de sinais. E continuem firmes no aprendizado da língua brasileira de sinais. O que é isso?